GUMIX GUMIX Tá gravando? GUMIX GUMIX Cadê? Tira esse pontinho aí! É micelan novamente Gosta de fumar pra meter na vagabundinha do caralho Filha da puta Cusuda Bucetuda Vem louca de bala Maluca de bala Louca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma, toma materada Oi, toma, 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 toma materada Oi, toma, 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 toma materada Oi, toma, 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 toma materada É calcinha pro lado Toma, toma, toma Debaixo do chuveiro Toma, 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 esquentou a hidromassagem Toma, 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 debaixo dos lençóis Toma, toma, toma Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 mapeirada Oi, toma, 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 toma Oi, toma, 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 mapeirada Oi, toma, 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 toma Gumix 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 Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 mapeirada 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 É calcinha pro lado Toma, toma, toma Debaixo do chuveiro Toma, toma, toma Esquentou a hidromassagem Toma, 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 toma Debaixo dos lençóis Toma, toma, toma Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 mapeirada Oi, toma, 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 toma Oi, toma, 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 mapeirada Oi, toma, 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 toma GUMIX